Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos para meninos que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Laila Catarina Elisa Celini Mayra Rafaela Luara Melinda Pietra Gabriela Lana Estela Leticia Geovana Sara Miriam Antonella Cecília Deise Luana Lara Melina Yasmin Sofia Larissa Manuela Camila e Rebeca Iris Gabriela Isabela Lorena Laís Esté Maria Zoe Maia Beatriz Luisa Mel Ingrid Eloá Alice Vitória Liz Bela Agatha Caroline Maria Paula Maria Paula O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!